Pura. Uma história do Pantera a gente já conheceu. E a tu, irmão? Que que já aconteceu com você? Cara, vou falar uma coisa pra vocês, bicho. Eu acho que, sei lá, né? Eu sou amigo do negão ainda, mas enfim. Eu, dos que vocês não sabem, eu... Desde moleque. Desde moleque. Caiu um serrote no meu zóio bem aqui, ó. Entrou pra dentro o serrote aqui, bicho. Oi, no sítio tudo se cura com fumo e sal. Meu pai socou um punhado de sal no meu zóio, com o zóio quase pendurado, com o perdão da palavra. Meu pai socou sal e deu um pé do vidro em mim. Cara, então o serrote eu derrubei. Eu tinha quatro anos de idade. Entendeu? Caralho. Ele derrubou o serrote. É aquele no meu olho aqui, ó. Cortou bem aqui, ó. E fez um buraco aqui, bicho. Minha mãe já... Nossa, tocou um punhado de sal e... Nossa, um monte de coisa, bicho. Aí depois disso... Isso é medicina. Não. O que eu falo com meu pai é meu cirurgião. Ele que fez minhas coisas, bicho. É. Aí depois disso... É, eu acidente, acho que chovei. Em seguida que eu arranquei, que vocês sabem, a ponta do dedo aqui já. No engenho em Moecana. No sítio tudo se faz lá. Meu pai já queria curar isso aqui no soco. Tocou sal e arco. Minha mãe já veio com a faca pra cortar o resto no cru. Chegou no médico. A indecisíria não pegava. O doutor acabou de costurar a indecisíria. E meu pai dando orelhada em mim aqui, ó. Cala a boca, desgraça. E tapa em mim, bicho. Eu morri quase, bicho. Cheguei em casa, toquei lepecide. Passaram remédio pra matar bicheira. Passaram em vaca, né? Em vaca. Coloquei na boca, fiquei uns dias ruim. Quase morri, bicho. É. Aí eu fui mochar... É, quem se fudeu foi eu, caralho. Aí eu fui mochar a bezerro. Bonitinho, ó. Estrogênio, né? O estrogênio. Eu vou desenhar uma câmera aqui na ponta. É. Entendeu? Aí eu fui mochar a bezerro, o ferro-quente pegou aqui e fritou a minha mão. Que que? Queimou aqui. Mochar a bezerro, é no ferro-quente. Aqui queimou aqui a minha mão, que mochou. E você não botava a luva? É no pelo mesmo. É no couro mesmo. Ah, não tem como você botar uma luva, né, bicho? Aí vai assim mesmo. Aí comeu meus dedos aqui. Aí arrancou a cor dos outros dedos pra ficar sem também aqui já. Entendeu? É. Isso tudo, esse é homem bruto, né? Por nada, nada. Moleque de sítio, bicho. Eu nunca vi na vida. Hoje é depressão. Você sabe o que é depressão? Ah. Você sabe? Não. Não? Não. Entendeu, bola? É. É bom, eu nunca tive. Não, eu também não, mas vai. Entendeu? Aí depois disso, bicho, veja só, aí começou a desgraceira mais forte mesmo. Aí eu virei peão de boi. Peão de boiadeira. 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 Um grande beijo, meu amigo João Cunha, que também sofreu um acidente agora, arrebentou um laço, pegou no olho dele, perdeu uma vista, outro tá recuperando. Torou o nariz no meio e acorda. Tá recuperando agora. Pessoal, tranquilo. Meus amigos, é tudo louco, bicho. Não, imagina, pessoal. Ele laçou um boi, bola, ele laçou um touro. Manda pra Ucrânia, guerra, acho que é mais de boi. É, mais tranquilo. Não, olha, meu amigo João Cunha, ele laçou um boi, o boi arrebentou o laço, ele montado a cavalo, tá vendo o irmão dele, o Sidão e o filho dele, o Ricardo, estourou o laço, a corda fez, estourou o barulho, a corda veio que nem viu, quando ele só viu a pancada. Cortou de orelha a orelha aqui, a corda pegou, em ribo do olho dele, torou o nariz do meio, óculos de sol tinha que quebrado tudo. Estourou o nariz do meio, estourou o zóio dele, a corda. Ele deve estar bonitinho, né? Deve. Deve, ô, ele tá lá, agora fazendo tratamento, recuperação, tudo mais. Ele deu uma vista que ele já tá começando a enxergar, mas o outro estourou. É, ele deve estar bonitinho, senhor. Não, o cara é foda, bicho, ele tá lá. Ele vai enxergar pra uma vista. Tá, 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 tá. Tá uma graça, ele. Aí eu quebrei o maxilar. O boi pisou. Pisou no maxilar. Aí quebrou, aí eu tive que ficar 60 dias parado, com 28 dias já tava no rodeio já, com 32 dias que eu ganhei um rodeio já com o maxilar assim já, tava nem vendo, que se foda. Aí eu andando, eu voltando da escola em 2005. Você ficava falando assim, ó. Não, eu tive que ficar comendo sopa, bicho, uma semana. E a boquinha travada aqui. É, mas aí minha mãe... Aí eu não podia mastigar, só chupava assim, as coisas na boca assim. Só chupava? Que era essa coisa. Mas aí, ó, eu falei assim, eu falei pra minha mãe. É, nega, tá, gente, pilantra. Você vai enxergar a sua hora. Ele só chupava, Giovanni. É. Ele só chupava. Você é louco, bicho. Aí eu quebrei o maxilar. Aí, em novembro, eu tava voltando da escola, um ônibus passou por cima de mim. Aí deixou o parapréstico, vai morrer. Caralho, velho, peraí. É, ônibus, é trem. É. Aí passei pro ônibus, sou agarrado na cinta. Arranquei a bota do perra, cortou as calças. Quem tava dentro, escuta. E o lado de baixo. Se quebrando tudo lá, bicho. Aí eu cortei costela, perfurei por mão. As costelas quebrou aqui um pouco. Arranquei o corpo das costas, arranquei as castas quase ali. Fiquei meio... Aí roscou a cinta, parei debaixo do ônibus correndo. O ônibus não tinha freio. Parou a hora que foi resgatando as marchas. E aí foi, parou. Mas escorreu bastante comigo um pouco. Eu debaixo dele. Aí dali eu fui pro hospital, fiquei atendido lá. Eu tô rindo e nervoso. É, filho. O busão. Mas como é que você caiu do ônibus? A porta tava aberta, eu mexendo na porta, escorreguei e caí pra fora. Aí eu golpei e caí na frente dele. E ainda eu bati a cabeça, eu quebrei os vidros do ônibus na cabeça, do farol. Que eu meti a cabeça aqui ainda, que eu bati de frente com ele. Aí depois que jogou, que eu desmarrei e que ele passou por cima. Então eu dei uma pancada nele pro meu. Entendeu? E esses dois acidentes... A porta da frente. É, e esses dois acidentes já foram em frente de uma sogra minha que tinha lá. É. Uma cumbela, então. Hã? É. Fazia a reza braba ela pra você. Aí depois, no outro ano seguinte, eu bati numa árvore e em frente da casa dela de novo, quebrei a perna. De moto. Eu tava de moto, quebrei o fêmeo da perna. De moto. Em frente da casa da velha de novo, bicho. Puta que pariu. Da tua sogra. É, da ex-sogra. Quase morri, bicho. Você tava de moto, deu na árvore. Na garupa do Nildão lá, quase morri. Na garupa do Nildão. É. Cara, eu meti a cabeça no pau, porque aqui no hospital tinha caça de eucalipo aqui, bicho. Meti a tela. Eu achei que eu ia ficar retardado, mas não fiquei. Graças a Deus, eu não sou. Eu falo que eu sou. Eu te dou uns peduvidos. Por isso que eu tô sentindo um cheirinho de sauna aqui. Foi, bicho. Aí. Eu quero entender essa porra do ônibus. É, aí eu caí, fiquei no hospital lá, fui, falei, aí eu... Você tinha quantos anos, irmão? Eu tinha vinte e um ano. Vinte e um. É, aí eu tava vinte e um ano, porque eu entrei no rodeio pra realizar um sonho meu de viajar e ir pra Las Vegas. Pra final do rodeio. É, final do rodeio do PBR lá. E até hoje não fui ainda, bicho. Pelo amor de Deus. Mas eu quero ir. Era mais fácil ter comprado uma passagem, fazer uma vaquinha. Hoje eu tivesse ido a pé, eu tinha ido invertado já. Tinha ido a pé, verdade. De bicicleta, ia montado num cavalo. Verdade. Mas enfim, aí eu entrei no rodeio, no rodeio me acidentei, me ferrei, depois eu fiquei para perto do ônibus, aí depois que eu quebrei a perna na motoca e no eucalipto. É. Aí depois, dois mil e sete, em seguida, bicho. Dois mil e cinco, dois acidentes, dois mil e seis, bati a árvore. E dois mil e sete caiu o raio, quase matou eu. Hã? Entendeu? O raio foi foda, bicho. Eu não... Eu não gosto nem de assistir. Eu não gosto nem de contar essa história, é muito trágica, até eu fico com medo. Caralho. Caiu o raio. Caiu, bicho. Pô, você tá de boa ainda, irmão. Cara, eu fiquei três dias, eu saí no sol quente, por Deus do céu, que deixa eu mais aleijado, bicho. Olha, eu fiquei três dias, quando eu saí no sol quente eu sentia cheiro de pólvora no corpo. Cera, bicho. Eu falei assim, nossa, eu tô sentindo cheiro de pólvora, bicho, parece que deram um tiro perto de mim, de espingarda. Cera, bicho. Cheiro de pelo queimado. É, a senhora que minha mãe me ajudou, ela põe uma mão em mim moiada e eu de outro estiquei assim no chão, porque eu tava com energia, né? Se colocasse uma lâmpada no nariz, deve que acendia. Dizem que fio terra é muito bom pra eles. É, tchau. Esse negão que Deus o livre guarda, me saia andando. Ei, Giovanni, fio terrazinho resolve nessa situação. Cara, e um dia na academia, sabe aquele exercício de levantamento terra? Ele gritou pro personal, ó, qual que é o fio terra que eu tenho que fazer agora? Cara, vamos vigiar e dar risada. Não foi, negão, um dia? Mas peraí. Caiu o raio, você tava fazendo o quê? Eu tava na porta de casa. É. Na porta de casa. Aí o pau torou, queimou os cois, estourou um parede de choque da tomada e eu caí, joguei, me quebrei aqui, ó, ah não, quebrei não, cortei o cotovelo aqui. Aí eu fiquei no chão meio assim. O raio te jogou longe, caralho. Jogou um pouco assim, não muito, não tava de casa. Peraí, cê foi no portão de casa e que é um raio em você do nada. É, é. Não, tava chovendo. Aí minha mãe falou assim, pô, põe um chinelo. Eu falei, não, mãe, mas não é raio. Eu acho que eu não falei raio. Eu só acordei no chão assim, ó. Aí depois que eu acordei no chão assim, eu falei, mãe, corre aqui. Aí minha mãe correu, põe a mão no mim pra me ajudar e eu estiquei, assim, deu outro, parece, que ela tava com a mão molhada. Quase morri, bicho. Foi, bicho. Ô, minha mãe, um beijo, minha mãe, bicho. Como chama sua mãe? Dona Rosângela. Dona Rosângela, um beijo pra senhora. Dona Raiz é trovão. Dona Raiz é trovão. Aí, bicho, aí depois disso aí. Caralho, meu irmão, caiu um raio na pessoa. Do nada. Não, não é possível, cara. Aí depois disso eu trabalho com esse amigo meu, João Cunha. Eu lacei um boi, marrei o dedo junto, arrancou o dedo, quebrou o dedo. Aí, olha aí, a cabeça de cobra. Olha a diferença, bicho. Oi, todas as fotos que eu vou tirar com uma pessoa, tá aí eu que senti essa desgada esse dedo. Feio virado o cão. É um dedo remendado mesmo. Eu que arrumei ele, bicho. Cara, você parece que é negócio de massinha, né? Ele que arrumou o dedo. Foi, bicho. Olha, meu amigo João Cunha. Me pergunte pro João Cunha, ele tá lá. Foi assim, o Fernando, quer que eu tirei ele no hospital? Eu falei assim, não, João. Acorda, marrom. Eu vou arrumar esse trem aqui. Aí eu falei assim, ô João, saco quebrou. Eu tirava o dedo, o dedo caía aqui. Aí eu pegava o dedo, arrumei, eu tava com esse dedo. O cavalo espantou, metiu o dedo na testa, quebrou de novo. Cara, eu só não caguei porque não tinha merda pronta. Que amarelou o dia. E era legal assim, e aí, tá tudo bem? Ele faz assim, não. Tá bosta, bicho. Aí eu coloquei dois pauzinhos do lado, mentruz, aqui, enrolei e aí sarou. Mas só que ele não droba. E tem um caroço aqui no meio. Não droba? Sarou. Não. Não faz isso? Não, é aqui, ó. Ah, ele só faz o reto. Ele não faz esse movimento. Não, aqui, ó. Ele faz um pouco aqui, ó. É meio duro. Aí eu fecho aqui, ó. Mano, cara, tu é um fazedor de merda profissional, cara. Não, nós é foda, né? Profissional. Nós é foda. Depois, que mais? Aí do ônibus, a moto, o raio, a cara do céu. Aí eu em Curitiba, 2017. Debalho no elevador, quebrei a perna de novo. Não, não. Quebrei o quadril com a perna. Caraca, você tá muito mentiroso. Como que você caiu? Curitiba. O que que você fez? Tem médico tudo lá, meus treinadores. Caiu no fosso do elevador. É, eu escorreguei e caí, bicho, o elevador. Aí eu quebrei.